Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá, Sami. Tá. Tá bom. O que aconteceu? Uma picada. Uma picadinha. Mas foi você? Não. 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 Onde ficou? Foi. Picando minha bunda. Quem? Alguma coisa aqui. Alguma coisa picando minha bunda. Foi quem? Foi ela. Eu não fiz nada, não. Troca de lugar com o Handel. Ai, oi. Ai, oi. Ai, oi. Não, peraí. É que é difícil decorar. Soletra pra mim. Que difícil? Você não sabe soletrar? Mombral? Ai, oi. Tá, tá, tá. Tá, senta aqui. Ai, oi. Ai, oi. Eu sei. Ai, oi. Desculpa. Tá rindo por quê, filho? Porra. Vamos lá. Nada. Tá. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Que você... O que? Que você que... Oi? Hã? Não. Parafuso. Não faz visual no teatro aí. Aqui. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.